Olá, meu nome é Sueli Guimarães e você está no 1 Minuto Mais Rico. Dicas fáceis, práticas, de economia inteligente e generosa para você ficar a cada minuto mais rico. Já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, é muito importante porque assim mais e mais pessoas vão ter acesso às nossas dicas. E se você curtiu o conteúdo, dá aquele gostei, curti. Assim, a gente vai ficar sabendo o que você gostou mais de ouvir da gente. Presentear é uma forma muito importante, muito importante de você dizer ao outro, de você expressar ao outro amor, carinho, zelo, atenção. É uma forma de você dizer, eu presto atenção em quem você é. Eu sei, eu gosto, eu curto o que você é, a forma como você é, as coisas que você gosta. E todo mundo deseja amar e ser amado. Então, daí a importância de você presentear alguém. É uma forma muito importante de você dizer, eu te amo, eu me importo com você, eu te vejo, eu te compreendo. É uma necessidade de aceitação do ser humano. E aí tem gente que diz, ah, mas eu sou péssimo de dar presente. Se você é péssimo de dar presente para os outros, é porque você não presta atenção ao outro. Isso é fato. Aí eu vou dar umas dicas muito simples, na verdade, mas mais do que as dicas, é a forma como a gente pode pensar e poder, de fato, dar presentes bons, bonitos e baratos. Não é o valor do presente, não é o preço que você, não é quanto você gastou naquele presente que vai valer, mas sim o quanto você colocou de você e da sua atenção ao comprar, ao se lembrar daquela pessoa ou comprar. E essas dicas que eu vou dar vão servir para qualquer tipo de presente. Presente dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais, Natal, não importa. A primeira das dicas é você pensar com a alma. É você se colocar no lugar do outro, é você pensar como o outro. O que o outro gosta? Quais são os valores que ele tem? Então a primeira delas é prestar atenção ao outro. Isso aí é fundamental. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quais são os hábitos que a pessoa tem? Você já foi ao banheiro da casa dela? Quais são os produtos que ela usa? Ela tem um bichinho em casa? Ela é apaixonada pelo seu bichinho? Quais são os sabores que ela mais gosta? Pimenta? Sim, eu já dei pimenta para uma pessoa. Porque a pessoa amava pimenta, amava coisas. Eu, claro, pesquisei uma pimenta especial, etc. Fui, comprei para a pessoa. Não foi tão caro assim, não. Foi mais barato e eu tenho certeza que até hoje a pessoa se lembra de mim do que eu simplesmente dar um vinho. Ou dar, de repente, qualquer tipo de flor. Eu, por exemplo, gosto sempre de telírios. Na beira da minha cama. Então, eu já ganhei um ramo de lírios. Isso é muito importante. A pessoa prestou atenção a algo que eu tinha sempre comigo. Eu vou dar alguns exemplos simples desse tipo de raciocínio que eu estou colocando para vocês. O primeiro deles é isso aqui. Eu ganhei de uma amiga minha. Ela sabe que eu adoro coisas retrô nos 80, 70, 60. E ela me deu essa sacola porque ela sabe que eu faço compras. E ela pensou isso aqui quando lembrou logo do Nino quando viu a imagem do Snoop. Amo de paixão esse presente. Não foi quanto ele custou. Mas foi o que a pessoa pensou e se lembrou de mim no momento. Também eu já ganhei toalhas bordadas com o meu nome e com o do Nino. Ah, mas isso é caro. Pai, quanto é que será que custa uma toalhinha pequenininha bordada com o nome de quem você ama para a pessoa lavar o rosto durante o banho? Será que é tão caro assim? Eu garanto que não é. E se você não tem dinheiro para mandar bordar, se você é hábil, pinta. Escreve o nome da pessoa. Quando a gente era criança, as toalhas da gente eram todas com nomezinho quando a gente ia para a escola. Faz isso. Eu tenho certeza que a pessoa vai gostar. Outra dita também é a ex-namorada de um amigo meu sabia que eu era apaixonada pela Batbook. E aí eles me deram esse chaveirinho da Batbook. Até hoje eu tenho com muito carinho e uso, com muito zelo. E sei que eles estavam pensando em mim e dedicando a mim aquele momento quando eles escolheram isso para mim. O namoro deles já foi para o brejo, mas a amizade dos dois continua sendo muito importante para mim. E aí, por último, se você disser, puxa, mas eu estou tão duro, o que eu vou pensar? Olha só. Planta. Isso aqui eu peguei da rua. Isso aqui eu já tinha. Quanto é que custa você pegar um cachepô que você tem em casa e pegar uma plantinha na rua. Não estou falando de prédio, mas eu estou dizendo da rua. Pega da rua. Você está passeando, vê no chão, às vezes, uma plantinha. Cultiva. Coloca um aviso. Eu te amo, consomei com você. A planta, ela provavelmente vai virar muito mais do que as flores que você vai dar para a pessoa. E elas vão ter um símbolo muito mais importante. Porque foi a pessoa que cultivou. Isso não vai custar muito caro. E, por último, uma dica muito legal que eu dou é você ser criativo. Pense em formas de você impactar o dia a dia da pessoa. Uma delas, por exemplo, que eu adoro dar, pães. Sempre tem alguém que está fazendo pão artesanal. Agora, especialmente nesse momento. Compra dessa pessoa um pão artesanal e dá. Porque o pão, mas não é só você dar o pão. É o que você vai escrever junto com esse pão. Coloca, que é para aquecer a alma da pessoa. Para todos os dias de manhã ela se lembrar de você. Esse aqui é um presente que eu vou dar para uma pessoa. Que ela, além de amar pão, ela também é uma pessoa muito focada em meio ambiente. Uma pessoa extremamente consciente. Então, além de eu dar o pão, eu também comprei esse saco aqui da Tixo. Eu já falei para eles que eles fazem os panos de cera. Então, é um saco de pano de cera. E aí o pão vai ficar aqui. Então, além do pão, que é para a pessoa se alimentar, aquece a alma. Ajuda a quem está produzindo pães nesse momento. Eu também vou estar dando esse saco de pano de cera. Que a pessoa vai poder usar eternamente. Para sempre guardar o pão e se lembrar de mim. São pequenas coisas que fazem um presente. Não é o preço. Não é quanto você gastou. Mas o quanto você colocou de você e pensou naquela pessoa. Presente bom, bonito e barato é presente que a gente dá com a alma.